Fala pessoal, eu sou o Juliano Passini e essa é a Alma da Copa. Será que eu já falei que o Japão é incrível? Eu estou aqui na região de Oita, onde vai ter o jogo hoje entre a Inglaterra e a Austrália. Na verdade eu estou na cidade de Beppo, que é a minha paixão agora. Osaca ficou em segundo lugar na cidade de Beppo, aqui na região de Oita. Olha que legal, tem um ônibus, um ônibus grátis para todos os torcedores, levado aqui de Beppo até a cidade de Oita, que aqui do lado, essa fila toda aqui é para pegar esse ônibus, que leva 15 minutos até o estádio, grátis, pela organização, pela prefeitura aqui, para levar os torcedores. Olha, lotado. Fiquei sabendo que abriu um novo pacote de ingressos para as quartas de final. Tem mais de 6 mil pessoas na fila para o jogo de amanhã. Hoje está tudo esgotado já. E olha que legal. Sucesso total da Copa do Mundo de Rugby aqui no Japão e da Alma da Copa, porque, claro, você está aí comentando, conversando comigo. Mais uma experiência aqui agora nas quartas de final do jogo da Inglaterra e Austrália. Fiz amizade com amigos japoneses aqui. Demorou 10 minutos aqui, essa fila é enorme, super organizada. Já estamos entrando no ônibus. E vamos lá para o estádio, vamos lá para o estádio. Vamos lá para o estádio. E vamos lá para o estádio. Vamos lá para o estádio. Dia,orro! Se muss manch supponch impede in a megisir! Sonho mai reconhece! Também tiro! Vou falar aqui com dois senhores anglu Supp cracks ebb e seっちilio a caráter, vejam a opinião de eles do ano Tudo bem? Sim Queroedo O que é o score? O score será 38 a 10 para o inglês. Eu acho que 32 a 8. 38 a 10, 32 a 8. Os inglês não são tão bonitos, mas também tão otimísticos. Felicioso! Felicioso! Este estádio de hoje, a caminhada é longa. Desde que a gente pegou o ônibus, né? Desceu do ônibus. Um quilômetro e meio. No meio do bosque aqui. E aí o pessoal, os japonês, entretêm os turistas. Felicioso! Já só tem uns australianos aqui que podiam passar o tempo brasileiro. Você é da Austrália ou do Brasil? Na Austrália. Qual é o score? Na Austrália, 26, na Inglaterra, 18. Então, os australianos estão vestidos. Eu até brinquei com ele se ele estava com a roupa do Brasil. Ele falou 26 a 18. Ou seja, menos otimistas, mas estão também confiantes. Vai, Wallaby. Vai, Wallaby. Obrigado. Você é francês? No Brasil. Olha só, olha só que todo mundo chega aqui e começa a parar para tirar foto. Finalmente o estádio ali. A festa não para. Estou ansioso para esse jogaço aqui. Estádio pequeno, cidade pequena. Sempre tem o pessoal se divertindo, tirando foto. Olha como está ficando. Muito bom. Todo mundo se divertindo. Já, já começa o jogo. Super divertido o caminho todo. Encontrar as pessoas. Vem, você está junto aqui. Daqui a pouco começa o jogo. Olha lá, quem lembra desse cara aqui? Olha o tamanho dele. Quem lembra dele aí? Mostrando a pressa. Vamos para a estrada. Vamos para o jogo. A caminhada foi tão longa que chegamos aqui quase em cima da hora do jogo. Daqui a pouco a gente está junto nos stories aí. Você está acompanhando? Olha uma Rugby no Instagram. Juliano Passini, é Gil Passini no Instagram. Acompanha aí. Vamos juntos. Vamos juntos até o final. Vamos juntos. Isso é demais. Sempre mostrar a união das torcidas. Essa é a família Almadang. Mais do que resultado, mais do que claro. A gente sempre quer ver um bom jogo. A união. Esse é o exemplo que a gente tem sempre que mostrar. Olha o campeão. O campeão... Ele é o campeão. Neste caso, a gente pode comprar uma corrida. Se eu tiver que entrar aqui numa foto, não vale, né? Eeeeeeeeeeeeeee! Eeeeeee! Eeeeeeeeeee! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tem um salão que joga no canal. Todos acha o que eu sou por excelência. Um galo assim. Olha o galo assim. Olha o bicho manda as cruzadas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Demais, em cidades menores o ambiente é sempre o mais acolhedor, isso é ótimo. O pessoal veio de carona com os lutadores de sumô aí. O Inglês entrou pra entrar também. Eu quero também. Estadio é demais. Fizem mais uma. Fizem mais uma. Olha, eu vou dentro. Bien. Olhos! Parimado. Bem incrível. Ele vai ficar bem... Que demais! Que demais! O lutador filmou a rainha, os soldados da rainha. Demais, demais! Quartas de final, jogo... Final, final! Pra ele perder, volta pra casa. O povo é demais! Os fãs de rugby são especiais, não é? Não é? Isso aí não é especial? É isso aí! Vamos lá dar uma espiadinha no estádio. E aí, só depois do jogo. Que irado esse estádio! Bom, então é agora que a gente volta depois do jogo, fechou? É assim que a gente termina mais um jogo. A primeira quarta de final aqui em oito. Correndo pra Tóquio agora pra assistir o jogo, pra gente assistir juntos o jogo de Japão e África do Sul. Quem diria 40,16 pra Inglaterra. Eu achei que a Inglaterra ia ganhar, mas não de tantos pontos. É que nem a torcida inglesa que tava fazendo... Vamos lá! Tô feliz ou não? Tô feliz ou não? Tô feliz ou não? Tá vendo só? Os ingleses fazendo festa, felizes aqui, cantando... Felizes cantando aqui. É, nem eles imaginavam que ia ser tanta diferença que jogasse. Mais uma experiência que a gente tá junto aqui. A gente vai junto até a final. Deixa aí seu comentário. Bora junto nessa! Valeu!